No reclanto onde eu moro é uma linda passarela O carijocão tá cedo bem pertinho da janela Eu levanto o pão do bate e o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, pão de arada e pão de sela Pro leitinho das crianças, a vaquinha, a cinterela Na linha tá no terreiro, o papagaio da garela Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela Se na roça a fome apertam, vou apertando a fibela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora, deixo seda com tela Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo ou da gema verde amarela É esse o meu almoço, que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestimula nem rio, é o maldão, é na planela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá o jeito Mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela